Não há nenhum sentido Afinal de mim, no horizonte Nem das garrafas que eu lancei De um outro mar Pra te contar que me esqueci E por onde foi que me perdi E afinal Desaprendi Como voltar Não adianta Esperar Que o sol desponte Eu não estou por perto E nem já vou chegar Rasguei as velas Que eu mesmo abri E em cada sonho que eu dormi Eu era o mar E me engoli Pra não voltar Eu era o mar E me engoli Pra não voltar Tomei de volta O meu futuro Que era seu E o seu passado Que era meu Não quero mais O dia ainda está escuro E já nasceu Porque levei O sol comigo E muito mais Isso eu já nem sei olhar Pra trás Pra que saber onde é o cais Até meu nome se perdeu Hoje Hoje Me chamo eu Dos temporais Quando eu achar O fim do mar E a sua fonte O sol é seu Porque não vou Mais precisar Vai parecer Que nunca existir Pois não há sinal De mim Aqui De tantos mares Que eu bebi Pra não voltar De tantos mares Que eu bebi Pra não voltar Isso eu já nem sei olhar Pra trás Pra que saber onde é o cais Até meu nome se perdeu Hoje Me chamo eu Dos temporais Provações Um 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 E aí